Mas vamos lá, vamos voltar pro presente, porque olha, dá pra dar planta de presente também, né? Tá, são super legais. É, e jardinagem tá com tudo, gente, deixar a casa bem verde a pessoa. Mas enfim, o ano foi difícil. Eu acho que nenhum ano como esse, 2020, Vanessa, o presente tem ainda mais simbolismo, né? Conta pra mim, quem aí foi importante pra você? Os bons que estiveram do nosso lado, poucos e bons, né? Porque não podia aglomerar muito. Eu chamei um amigo muito especial pra me ajudar, uma pessoa que tem uma baita energia. Então se inspirem nessas dicas, é o que a gente espera. Fala a verdade, a gente vê um Natal bonito assim, né? Todo decorado, 2020 não foi nada disso, né? Castigou, a gente reclamou. Agora, eu quero saber se você já parou pra pensar em como um presente aos anjos que tiveram junto com a gente nesse ano de 2020. Sobrevivente de 2020, ó, eu vim pro shopping com essa missão em busca de presentes pra pessoas especiais. Agora, eu não sou boba nem nada, não vim sozinha não. Chamei ele, que é influenciador. Oi, oi. Criador de conteúdo. Arthur Botelho, maravilhoso, novinho, 23 aninhos. Arthur, bora apresentear as pessoas especiais? Bora, quero agradecer primeiro pelo convite. E eu adoro dar presente pras pessoas, tá, Marta? Adoro, eu acho muito legal, ainda mais nesse ano. Foi um ano tão difícil. E é gratificante dar um presente, ver o sorriso, ver o olhar da pessoa quando recebe, né? Bora fazer energia circular, né, Arthur? Bora, né, é bom. Porque foi pesado. Foi, foi. Aí você troca o presente e aí já... Mas ainda bem que veio agora esse espírito natalino, fim de ano, pra dar uma renovada nas energias. Muda, muda energia. Tá todo mundo precisando. Tá, bora presentear? Bora. Vamos lá. A primeira pessoa que tu pensa em presentear? A primeira pessoa especial na sua vida, quem é? Minha mãe. Ah, eu também. O que que tu pensou? Ainda mais que minha mãe agora virou uma figura no meu Instagram. Já virou um personagem? Ela tá sim. Ela tá famosa, Maria? O que que tu pensou pra presentear a sua mãe, Cícil? Olha, eu pensei em algo que ela gosta muito, de se cuidar antes de dormir, um creme, alguma coisa que tem cheiro, assim, ela gosta bastante. Então eu acho que eu vou escolher alguma coisa pra ela nesse sentido. Eu acho que eu conheço um lugar bom pra gente presentear a sua mãe. Então vamos. Ela tem um gosto parecido. Minha mãe é assim, cheirosa, cremosa, sabe? Mãe é cremosa, né? É cremosa, né? Vamos lá, vamos lá, partiu. Então vamos. Eu escolhi um creme, Marta, pra minha mãe, que eu já conheço o gosto dela, ela gosta de um creme mais doce, floral. Daí eu escolhi esse aqui, que é um de flor de cerejeira. Olha só que delícia que é. Cheira. Bom, né? É suave, doce. É suave, é docinho, do jeito que ela gosta. Pode. Eu tenho esse em casa. Tu tem? É muito bom, leva que ela vai amar. Começo a prova, um presente que eu comprei pra minha mãe. Eu escolhi esse aqui, que ela ama. Não é exatamente uma surpresa, porque ela já tem o banheiro dela. Ela já tem? Mas olha o tamanho do botão, gente. Não é? Ah, é óleo de amêndoas, né? É um óleo de amêndoas. Eu gosto, eu gosto bastante. Que não fica oleoso, ele fica gostoso e cheiroso. E aí, fixa. Partiu amizade, partiu irmãs, é isso? Eu vou apresentar minhas irmãs agora. É quase um irmão, na verdade. É um amigo meu de infância, que tinha mente se chamar Arthur. Ah, é muito simbó... Tem que agradar no presente. Tem, tem. Mas eu conheço ele tanto, tanto, tanto. Imagina, desde o prézinho eu estudei com ele. Ai, que amor. Ele é meu amigo até hoje. Então são 22 anos aí de amizade. Que legal, tem que caprichar, hein? Tem que caprichar. Arthur, o que você achou pro seu xará Arthur? O Arthur é o meu amigo de anos, eu conheço ele desde pequenininho. Então eu conheço aquele guri, ó. Demais, demais, demais. Eu sei que ele gosta de tomar café da manhã na cama. Ai, que chique! Ele usa muito computador também na cama. Vê e assiste muitas séries. E aí é o quê? Uma mesa, que ele pode, ó, deitar assim. Usa pra tomar café da manhã. Dá. Dá pra botar o notebook, se ele quiser levantar também. Pra deixar o notebook um pouquinho mais alto também dá. Pra assistir a séries mesmo. Pra assistir a séries, super funcional. Ai, gente, que legal. Eu adorei. E é bem espaçoso mesmo, dá pra pôr no colo mesmo? Dá, é. Aí tem essa partezinha aqui, que fica a perna. Encaixa perfeitamente. Ele vai amar, tenho certeza. Tá, mas e tu escolheu esse quê? Ai, tá na mão! Pra quem que é? Histórias de viagens do Mochilão à Primeira Classe. Eu já fui do Mochilão à Primeira Classe, tá? Uma vez eu sei que é promoção, é só por isso mesmo. Não, esse livro aqui, eu achei muito interessante. É um caderno de viagem pra apresentar minhas irmãs. Uma vez a gente fez uma viagem pra Budapest, lá na Hungria. Juntas? É, fui mais ou menos junto. Tem duas irmãs? E duas irmãs. E aí só demorava essa viagem. Sim, eu tenho certeza que a gente ainda vai conseguir fazer muitas outras reais depois dessa pandemia. Júlia e Marília, pronto, já garantimos? Pronto, já, ó, dois aqui, check. Dois da lista, listinha. Bora pro último, então. Bora pro último. É o seu amigo secreto e o meu pai. Isso, meu amigo secreto. Vamos comprar roupa? Vamos, é uma boa, é uma boa. Esse meu amigo gosta de roupa. Meu pai ama roupa também. Ah, então tá ótimo. Fechou? Então vamos. Amigo secreto, Guilhermão. Guilherme, que é um amigo meu, que é mais clean, assim, gosta de cores mais claras, branco, nude. Tá, mas só um pouquinho, esse tecido é todo moderninho, olha isso aqui. Tem um trabalhado. Lindo, né? Lindo, 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 é. Tem uma costura diferente, muito bonita. E ela é slim. Eu também gosto muito de slim, ele também. Slim é aquela? Que é mais, isso. Valoriza muito, hein? Uma dica, inclusive. Sei. E tu, Marta? Ah, então, meu pai não ama de slim, né? Ah, pro teu pai? O meu pai é mais claro. Na verdade, slim. Não, não, ele acabou de se aposentar. Mas assim, acho que ele ainda gosta desse bem. Serão sair, uma bermuda nude, que todo mundo tem que ser. É. Acho que vai arrasar com esse aqui, ó. É bom, porque esse aqui você pode colocar qualquer camisa por cima. Tem que combinar, né? Vai bem, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.